O homem de 34 anos confessou o crime à polícia, mas diante das câmeras, Reginaldo Pereira Costa abaixou a cabeça. O servente de pedreiro que violentou a sobrinha de apenas 12 anos, mandou apenas um recado para a menina que foi abusada e para a mãe dela. Pessoa perdão, peço perdão para a menina e para a minha irmã. O crime aconteceu durante uma festa de família. De acordo com as investigações, Reginaldo entrou no quarto da sobrinha, beijou a garota e quando percebeu que ela havia acordado, ainda tentou estrangular a menina antes de cometer o estupro. Segundo a delegada, ele pensou que a sobrinha estava morta quando consumou o ato e fugiu logo em seguida. Ele passou por diversos lugares durante essa fuga dele. Foi localizado posteriormente em Esmeralda. Fazendo o que? Ele estava escondido numa obra. Reginaldo já tinha condenação de 8 anos por estupro e estava em liberdade condicional. Na ficha dele também constam furtos, lesão corporal e outra suspeita de violência sexual. Crimes que a mãe da garota desconhecia. Não sabia que ele já foi preso, mas não por isso. Eu achava que era por roubo ou algo. Eu sinto muita dor. Todo dia que eu deito na minha cama, vem esse pensamento na minha cabeça, mas é triste. É muito triste.